A acne, comumente conhecida como espinha, é uma doença inflamatória da pele que atinge ambos os sexos. Suicidência é maior durante a adolescência, podendo atingir 80% a 90% dos adolescentes, persistindo em alguns casos na fase adulta. Devido a fatores hormonais e as formas mais graves da acne atingem pessoas do sexo masculino. A fotobiomodulação é uma tecnologia que foi descoberta através de pesquisas realizadas pela NASA e tem sido utilizada no tratamento da acne. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o Dr. Rafael Ramos, que é dermatologista. Doutor, o que é exatamente a fotobiomodulação e como ela age no tratamento da acne? A fotobiomodulação se caracteriza pelo tratamento com uma luz direta sobre a pele. É uma luz especial, que são os LEDs. Na acne, existe uma bactéria responsável pela inflamação, que produz um resíduo químico e através da luz vai haver uma reação com esse resíduo químico, uma maior produção de oxigênio, eliminando essa bactéria, melhorando o quadro de uma acne inflamatória. Em associação da luz azul com a luz vermelha, nós vamos ter, então, uma diminuição da inflamação e uma melhora do quadro geral da acne. Doutor, e o tratamento é realizado com algum tipo de produto, por exemplo, cremes, tônicos? A fotobiomodulação em si não necessita de um outro produto, mas o tratamento da acne já necessita associação com outros produtos, tanto via oral, dependendo do grau, quanto tópico. Então, a combinação dos tratamentos vai nos trazer um melhor resultado. E em quanto tempo eu vejo os resultados, doutor? Os resultados aparecem, claro, dependendo de cada caso, de cada paciente, de cada quadro clínico, mas em torno de 6 a 10 sessões a gente consegue ver bons resultados. Se você quer ter uma pele saudável, sem acne e com o melhor tratamento do mercado em tecnologia, semana que vem não perca o Flash. O doutor Rafael Ramos estará conosco novamente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho